Segundo o leilão, o amor pela vida. Você pode doar gado, soja, milho e madeira. O evento será dia 2 de setembro pelo AgroCanal, em parceria com a Ricardo Nicolau Leilões. Toda renda é para a construção do Hospital de Amor do Norte do Estado, em Sinop. Informações, 996-8404-51. Realização, Avip. Apoio.